A Rússia 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 Bom, você sabe o que eu faço, então se torna e fazer uma escolha, se não, pressa B para eu voltar para dormir. Você está listo para o warp? Oh! Oi! Boca Emo! Hey, Scale Face! Pique uma pessoa de sua própria! O que eu faço? Eu sou Fox MacLeod, lead pilot da Star Fox Team. Eu venho de levar o Prince para o seu... Home? Ei, espera! Ah... 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 Oh, eu souzbo aque kutsuk fudu. Ei, uret, morvekrat roden. What? Eu souzbo aque kutsuk fudu. Ei, uret, morvekrat roden. Eu não consigo entender você. Ou é sisbuu a o Hot Spring, ou você ficará frio por agora. Você pequeno... Ei, eu não sou eu, meu pai é um King Earthwalker e ele vai te dar. Eu não acho que ele vai fazer nada. Ele foi capturado. É por isso que eu fui enviado para você. Ele foi capturado? É verdade. Foi sua mãe que me enviou você. É ela ok? Ela vai ficar bem, mas nós precisamos te dar de volta. Tricky, você é louco? Só deixe os seus braços para mim. Ok, ok, eu me desculpe. Ei, Fox, se você quiser me voltar, usei-me a mão de cima e eu vou estar com você, ok? Ok. 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 Você pode me dizer o que está acontecendo? Isso é o trabalho de General Scales. Ele é o reino do Sharpeclore, um monte de piratas que sempre quiserem governar Dinosaur Planet. Nós sempre tivemos podendo desistirá-lo, mas essa vez ele se tornou mais forte e derrotou a nossa armada no Krizoa Palace. Certo, um cara ruim. Mas como o planeta se tornou assim? Isso é só um problema. No Krizoa Palace, ele rompe os seals do Forced Point Temples. Eu estou ouvindo. Essa planeta é riqueza com uma força de magia, uma força tão forte que é continuamente puxando o mundo. Para evitar isso, quatro Spellstones foram colocados dentro do Forced Point Temples. Ok, é um pouco estranho, mas eu entendi. Com os seals rompidos, Scales entrou o Temples e eliminou o Spellstones. Com nada para manter a magia força, o planeta foi torná-lo. Às vezes, tudo faz sentido. Então, o cara desistirá o Spellstones, o seu planeta desistirá-lo, e eu tenho que encontrar o Spellstones e trazer eles para o Forced Point Temples. Olha, eu disse que ele era bom! Star Fox, sim! Minha son vai ficar com você, por que apenas um dinossauro de noble birth pode brilhar para o Spellstones. O que? É ok, mas não você acha que ele é um pouco jovem? Eu quero dizer que ele vai ser muito perigoso. Loads de caras, lutas de caras, lutas, e o que? Ele conhece o planeta bem, e eu tenho certeza que ele está mostrando as sidekick skills. Oh, sim. Eu esqueci sobre eles. Vamos, Fox, vamos fazer um grande equipe. Ok, mas se você desistirá-lo só, eu vou enviar você para o Mami. Ok, sim. Ok, sim. Isso. cães, que foi o final de terço de Dark Ice Mines. Eu conheço o Gatekeeper, Garunda-Té, um jovem maluco, mas ele pode ajudar você para o Spellstone. Veja para o Snowhorn Wastês e encontre ele. É. E, Fox, eu acho que você precisa disso. O As-Clas derrotou quando eles atacaram mim. Talvez ele virá em um lugar. Ok, já passou. Posso só pegar isso. The Sharpclaw have imprisoned me in this infernal cave. If you can bring me frostweeds, I'll be strong enough to get myself out. Perhaps the young prince can help you. Hurry, boy! Who are the young prince? Who is this with you? This is my friend Fox McCloud. My mother sent us to find you. Well, I am Garunda Tay, spellstone gatekeeper of Dark Eyes Mines. We're looking for a spellstone. A spellstone? It is my duty as a gatekeeper to guard the land from which a spellstone is forged. General Scales took the spellstone and discovered that I was a gatekeeper. He gave me an ultimatum. Allow him to take the spellstone back into the sacred land, or he would destroy my tribe. I could not risk the safety of the entire planet, so I refused to help. My daughter did not think this way, and so to save the tribe, she opened the gateway herself. Scales did not destroy my tribe. He enslaved them instead. My daughter dishonored me. You must search for the spellstone within Dark Eyes Mines, and return it to the Volcano Forcepoint Temple. Only then will the spellstone's power be returned. I will open the gateway. Oh, it is a great dog. ... Hey! What? What? Oh, my God. Oh, that's all he's going to come! Oh. Oh, my God. Oh, my God. Obrigado por me liberar. Obrigado por me. Obrigado. 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 Ah! 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 Oh! Oh! Oh, no! Oh, you must forgive your father. You must work together to lead the Snowhorn Tribe against Gales instead of fighting each other. I will, Fox. Because of you, my people shall no longer live as slaves. OK, we'll see you soon. We gotta take this Spellstone back to the planet. You've got to help us. Those horrible short claws put out a lovely beacon and it gets too dark at night. Can we be scared of the dark? OK, OK, stop crying. I'll see what I can do. Don't forget about the Spellstone, Fox. You have to return it to the Forcepoint temple. The beacons mean so much to my tribe. Please take this. I believe it will help you on your quest. Ah! Wake up! Somebody coming! Hi, Fox. I've been studying the ancient records of this planet and you might be interested to hear this. This temple has been built on a Forcepoint. A point where pure magical energy is forced up from within the core of the planet. This energy is so powerful that it continually attempts to break the planet apart. To stop this, the ancient Crisola placed two Spellstones inside the temple to absorb the energy. When General Scales removed the stones, the planet began to fall apart. By returning the Spellstones back to the temple, you will bring the planet together once more. Peppy out! Zapf소! Zapfogo! Amtunuo! Can you hear that? Zapfogo! Zapfogo! Acrazoa! Do you wish to accept our test? What is it talking about? What test? Eu fui lançado quando ela completou meu teste, mas ela está agora em grande perda, e para ela sobreviver, você deve continuar o que ela começou, e recolhe os espíritos restantes de Krizoa, porque apenas o Puro do coração pode entrar nos ensaios. Eu não posso apenas parar agora para salvar esse estrangeiro, o planeta está caindo. Parece que ela está em grande problema, Fox. Find os restantes cinco Krizoa, complete o teste dentro de cada, e traz os espíritos para a Krizoa Palace. A Warp Stone pode te levar. Quando todos os espíritos estão voltados, ela será salvada. Ela está dependendo sobre você, por sua vida. Defeat a Krizoa, para recolher uma árbitra de Mundo. Eu acho que melhor ela ajudar. O que é? Olha lá! Olha lá! A CIDADE NO BRASIL 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 So this is Krasoa Palace. Okay, Tricky. Let's find out where we can release the spirit. Tricky? Tricky! Ah, 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 sorry, I forgot to tell you, I cannot walk dinosaurs, that's a shame, I can still hear you, Fox, wow, she's beautiful, wow, she's beautiful, whoa, a croissant, but how do I get mine in there, what am I doing, Peppy here, what are you doing, Fox, release the spirit, and get out of there, Peppy out, okay, okay, I'm going, 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 I'm going Sim! Right there, Fox. Time for you to head down to the seaside. Check the signposts for directions. Okay, big fella. Good to see you doing your job and helping out. You cheeky little blighter. Now, I've been keeping this back for you. Ready for when you needed it. He seeks the scarabs to enter Cape Claw. Come on! In you go! The Sharp Claw have captured a Cloud Runner. Whoa! A Cloud Runner! Shoo shoo! Go away, Cloud Runner! Get away! Have you two met? He is an Earthwalker. I am a Cloud Runner. Our tribes do not see eye to eye. His father has probably been saying bad things about me. Who locked you in there? General Scales. Who else? You see, I am the queen of the Cloud Runner tribe and also its gatekeeper. That guy needs to be taught a lesson. Where is he now? He used my powers to open a path to the Cloud Runner fortress. I must return there to help my tribe. I'm gonna need that spellstone. Looks like you've got yourself company, lady. Peppy, I'm returning to the Arwing. Can you make sure it's ready for takeoff? Wait a minute. There's no way I'm going up to her fortress. Okay, you can sit this one out. We'll head back to Thorntail Hollow. And you can wait there for me to return. I'll meet you at the fortress. Good luck! This is Cloud Runner fortress. I'll fly ahead and check if it's safe. Meet me inside. I know it was the fox that set you free. Now where is he? I do not know what you're talking about. You will tell me! Where can I find the fox? He will find you. And he will destroy you. Stop! It's over, Scales. Leave the queen alone. Enough! Take her away. The famous Fox McCloud. How nice of you to pay us a visit. Why don't I show you some of our hospitality? My staff! Hi, Fox. I've been studying the mission. And I think this will help you. Hi, Fox. I've been studying the mission. And I think this will help you. To find the spellstone, you must first activate the wind lifts. This is the key to the power chamber. The power supply to the whole city is destroyed. And the power chamber to the whole city is destroyed. It's down. These wind lifts will only work if you restart the generator. O que é isso? 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 Mas i só salvá-lo! Amém? O que é isso? imendos em uma bordo! Mas eles são lindos! O que é isso? Miguel, sai do lugar, adeus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hey there, little fella. Oh, I don't like this fox. Fox, look out! It's a trap! That's the one? That's the stinking beast that took my treasure! What happened? Untie me right now! I am Chief Lightfoot, and we don't like thieves. Thief? What are you talking about? You take our treasure and give it to the stinking shopclaws. Yeah, tell him, Chief. Kill the stinking pig. I didn't take your treasure. You gave it to me. Let me show you what we do to thieves. Use the flame command at the right time, and I'll help you get out of here. Make the button stop! Make it stop, and I'll untie you. Thanks for helping our queen, Fox. I'm glad I could return the favor. Oh, not you again. We know you didn't take our treasure, so just go away. So, you're looking for Krozoa Spirits, eh? Yes, I am. So, maybe I help you, eh? You see, we keep a secret from the shopclaws. Under our village is a mighty chamber. Some say you was built by the Krozoa. Do you want to see for yourself, maybe? Duh! Stupid question. Of course we want to see that. Not so fast! Only if you complete the life foot test can you enter. Well, uh... They're laughing at you, Fox. You've got to do it now. But before you decide, take a look at this. Activate all four totem pole before time runs out. Go! Well done, Fox. You have completed the tracking test. Very good. Let's see how strong you are. Well done, Fox. You have beaten our strongest life foot. Well done, Fox. You are now honorary member of tribe. But now, Fox. And what do you say? We'll help us. I'm sorry. Wait, what do you say? We'll help us. Yes, sir. Tchau! 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 Yeah! My ex! They're stealing my ex! Please help! You have saved my ex from those evil creatures! Please let me repay you! Hmm... I believe inside there is something that you seek. It's so nice to see you both. But... I have some bad news. Son, your father has been taken prisoner within the walled city. Is he okay? Fox! Fox! We've gotta help him! Quick! He's right, Queen. Point us in the direction of the gatekeeper and we'll rescue him. I wish it were that simple. You see? Tricky's father is the gatekeeper! Dad's a gatekeeper? That's all we need. Yes. And a wise one at that. When scales came to our land, your father knew that the sharp clothes would come for him. And so he hid his gatekeeper powers behind this sacred seal. I'm sorry, but I cannot break the seal. Maybe you might have some idea. I'm here. 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 I've got the spellstone, but I do know where you could look. To enter the lair of the Red-Eyed King, you must first find the two sacred teeth. Not an easy task, as they are protected by the very life force of the Red-Eyed Tribe. Locate the magic cave. The answer lies within. Okay. Alright, let's get out of here. Zed, we'll see you in the middle of the Red-Eyed Tribe. Nothing is enough. I have a plan for stealing, but you should be able to take a step in the middle of the Red-Eyed Tribe. You must keep going in the middle of the Red-Eyed Tribe now. You must hear them. Let's no, Mr. Dupont. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. The call of the Snowhorn will begin your challenge. Yeah. 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 Huh? Yeah. 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 Wow. Então como você teve que survive? Se Scales deixou você, pode ser só porque... Eu sou o Gatekeeper! Ha, ha, ha! The gateway to Dragonrock is now open. Please help, my friends. They are on your side. Ready? Wow! Hey! Tchau! Você tem feito bem para me encontrar, mas existem outros. Sim, eu sei. O amigo Thorntail me disse tudo sobre isso. Eu estou feliz de ouvir sobre sua segurança, mas o Hytop não é tão fortaleza. Todos nós podemos liberar ele. Eu não tenho muito pagado por isso. Ok, ok, o que vamos fazer? O Hytop será um objetivo fácil para os robôs patrocinadores. Com seus shields, eles são unestopable. Mas, cada um tem um gerador de shield. Hiddem em algum lugar perto. Se nós destruímos esses, os robôs serão defenseless. Então, o que você acha que eu vou usar? Isso? Claro que não. Isso. Agora, se fornei meu back. Vamos fazer um pouco de dança. Eu acho que estamos prontos para ir. Vamos para onde? Vamos para o marco, e você vai ter que proteger me. Você está prontos para o marco, e você está prontos para o marco, e você está prontos para o marco? Olha só. Olha só. Você está bem? Eu estou bem. Obrigado por ajudar eu. Ei, não é uma amiga de Crystal? Como você conhece Crystal? Eu me ajudou a entrar em General Scale Gallia. Mas, depois de sair, eu fui capturado por o Sharkclaw, e eu já estou ficando aqui desde o tempo. Por que você clima? Eu preciso de meu esforço. O Spellstone que você busca é escondido debaixo da Great Tower. Para entrar, você tem que destruir os quatro espias que estão protegendo. Eu vou voar você em perto, mas você tem que proteger a minha vida. É tudo para você agora. Agora, o Spellstone está dentro, mas Scales tem que ser guardado por uma terrível criatura. Você tem que ser cuidado, Fox. Ah! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tem o último Spellstone. Não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Pegue esse Spellstone para o ponto de força do Oceano, e nós podemos ir embora. Tem um amigo que todos gostamos de ver. Ok, gente. Eu vou sair daqui. Até mais. Obrigado, Fox. Boa sorte, amigo. Tchau. 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 Wait, the spirits, they must have something to do with it. You're right. Without all the spirits, the magic cannot be channeled back into the planet. Your boss said to return to the Wild City. There must be a shrine we've yet to find. Fox, on behalf of Dinosaur Planet, I thank you for returning the Spellstones to their rightful place. For what good it did, if you didn't notice, you're still stuck up here in this floating rock. By removing the Spellstones, scales caused our planet to tear apart. Returning the stones has stopped the flow of magic energy. But only by the power of the Krizoa Spirits will the floating lands return. Seems like we both have our reasons for finding the last of the spirits. The Queen said I could find one here in the city. So where is it? The Spirit will be revealed once both the Sun and Moonstones are returned to the temple. The Spirit will be revealed once both the Sun and Moonstones are returned to the temple. This is it, Tricky. It's time to say goodbye. I know you're right, Vox. It's just... Yeah, I know. I'm gonna miss you, too. Without your help, this mission would have failed. So I've got something for you. Prince Tricky, Earthwalker, you are now an honorary member of the Star Fox team. Dad, did you hear that? What? Me! A member of Star Fox! Do I get my own spaceship? I'll come and visit you soon. Just don't make it too long, okay? Let's go, Vox! Get that Spirit directly back to the Krizoa Palace! I have adjusted your flight path so that you will land at the top of the palace. As soon as you get there, head down inside to release the Spirit. Pepper out! Pepper out! Pepper out! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que? O que é? 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 Save her! Não! Wake up! Wake up! I am reborn! The mighty Crozoa God! I am yellow those that stand before me! We will never kneel to you! Give me that! Hey, wait! Well, thanks for nothing. If it wasn't for me, you wouldn't be standing here at all. My staff! You're back! I am still here! I am still here! I am Wenn you juicy! I am sorry. You need to have to run to my friends and to them. I am still here! 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 I am alight! I am still here! Estou procurando este dia para te ver novamente, Fox MacLeod. Andros! E agora, para destruir o sistema de Lyla! Eu tenho que parar! Ei, MacLeod. Você é um planeta diferente e você ainda precisa de Valco. É bom ver você, amigo. Não! 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 I'm gonna be just fine. 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 I'm gonna be just fine.